Foi publicado hoje o decreto com as novas medidas restritivas contra a Covid-19 em Campina Grande. O documento segue várias das medidas que já saíram no decreto do governo do Estado, mas tem diferenças importantes. A principal delas é em relação ao toque de recolher, que foi decretado pelo Estado das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Em Campina Grande não tem essa restrição. Outro ponto importante que não foi mantido no município foi a limitação do horário de funcionamento de bares e restaurantes para entrega ou retirada de pedidos. Em todo o Estado, os estabelecimentos funcionam das 6 horas da manhã às 4 horas da tarde, com o consumo presencial, inclusive em Campina Grande. Só que para as modalidades de delivery e entrega, há uma restrição de horário até às 9h30 da noite no restante do Estado. Outra mudança diz respeito ao funcionamento de igrejas e celebrações em templos religiosos. No decreto estadual, os lugares devem permanecer fechados, sendo permitida apenas a abertura para a transmissão de celebrações pela internet, mas sem a presença de fiéis. Já em Campina Grande, foi permitida a abertura das igrejas e templos religiosos, sendo que com 30% da ocupação. Também houve mudança no horário de funcionamento do setor da construção civil, com uma restrição maior do que o que acontece no resto do Estado. Em Campina Grande, os canteiros de obras podem funcionar das 7 da manhã às 4 da tarde, sendo que o decreto estadual permite o funcionamento meia hora antes e meia hora depois deste horário. Por fim, o decreto de Campina Grande vale até o dia 27 de março, um dia depois do prazo do decreto estadual. Para saber mais sobre os decretos do governo do Estado e de Campina Grande, os detalhes completos estão no jornaldaparaiba.com.br.